a mesma coisa, só que em vez de colocar o have, eu vou colocar o has vou pegar aquela mesma frase que vou colocar aqui, olha só uma afirmativa he has read this book ok he has read this book turma, pessoal que está aqui no instagram, que é por onde eu estou acompanhando hoje mandem aí se estão conseguindo acompanhar está tudo certo, só me deem o ok se vocês estão conseguindo acompanhar, avisem aí he has read this book agora, esse has aqui é o auxiliar agora, se eu quiser fazer uma negativa he has not read this book ok o que ocorre, o has vai juntar com o not, ah então vai ficar haven't, não, o haven't é a junção de have mais not, tudo certo agora, pegou no youtube estamos todos conectados por algum lugar vamos começar a live de novo então, mentira brincadeira então quando você pega esse has e junta ele com o not você vai ter o hasn't olha hasn't o que é o o o o o o o o Alô, todos. Alô, todos. People, say something. Caiu no YouTube. Pessoal, estamos tendo algum problema técnico aqui. Eu tenho a impressão de que a gente está offline. Por favor, me digam algo aí nos comentários. Por favor, diga algo. Insta voltou. Ficou tudo preto. Olá, todo mundo aqui. Voltou no Insta e no YouTube. Aqui no Instagram está ok. Galera, estou fazendo um check aqui para ver se estamos todos online e tudo certinho. Já vamos retomar aqui de onde paramos. Everybody in? Bom, turma, vamos tocar então. Vamos lá. Good. Let's go. Então, vamos lá. O has para he, she, it. Então, he has read this book. E aí, se eu fizer negativo, eu tenho o hasn't. O que vai acontecer? Para eu fazer interrogativa... Galera, a regra é sempre a mesma, tá? Para eu fazer interrogativa, eu vou simplesmente puxar ele para antes. Então, has he read this book? Então, ele vai lá para frente. Assume o espaço dele como auxiliar. E aqui nós temos a pergunta com has, sendo o auxiliar da frase. Maravilha? Very good. Agora parece que estamos todos online em todos os locais. Perfeito. Maravilha. Agora, aqui a gente já cobriu o present perfect e o present perfect continuous, certo? Agora a gente vai falar sobre o past perfect e o past perfect continuous. Bom, só pelo nome, você já entendeu ali, né? Então, a gente tem o present perfect e agora a gente vai para o past perfect. Então, vamos dar uma repassada rápida numa perguntinha aqui para todo mundo. Quando a gente fala do verbo to have, no presente você tem duas formas e a gente acabou de ver as duas aqui. Então, a gente tem lá I, you, he, she, it, we, you e they. Jóia. Esses são os pronomes. E aí agora, quando eu vou conjugar o verbo to have, eu tenho no presente I have, you have. Aí eu tenho he has, eu tenho she has, it has. E os outros igual, we have, you have e they have. Jóia. Aqui nós temos a conjugação do verbo to have no presente. Have, has e have. Tranquilasso até aqui. Galera, mandem o ok aí para quem está conseguindo acompanhar, por favor. Agora vamos falar sobre o passado. No passado, gente, o verbo to have, ele vai ser had. Detalhe é que ele é had para todas as pessoas. Então, enquanto a gente tem no presente have e has, no passado, a gente tem somente o had e fica igual para todo mundo. O que tira a gente daquela preocupação de ter have e ter has. O presente, a gente tem essa preocupação. No passado, isso não acontece mais. Porque você vai ter somente o had. Então, se eu pegar uma frase lá. Na afirmativa. She had seen them. Ela tinha os visto. Aqui nós temos de novo o have, que está had porque é passado. E o verbo see como sen. O participle. Obviamente que esse had vai ser o auxiliar. Então, para fazer negativa, como já aprendemos, eu tenho lá na negativa. She had not seen them. Esse had not, ele vai virar o hadn't. Hadn't. Ok? Obrigado pelo carinho. A galera que está mandando mensagem aqui pelo YouTube. Valeu pelo carinho. A galera do Instagram também. Pessoal, pelo Face eu não consigo acompanhar. É muita coisa para acompanhar daí. Então, vamos lá. Hadn't. O legal, como eu já falei, se eu trocar esse she por I, you, he, it, we, you, they. O resto da frase vai ser exatamente igual. Eu posso substituir por qualquer um. Substituir por qualquer um. Porque todos eles vão ser reto. Ok? Maravilha. Galera que está acompanhando pelo Instagram. O YouTube agora já está funcionando. Já está tudo 10. Very well. Bom, e quando a gente fala de auxiliares, essa, essas são as três formas onde você vai ter o verbo to have como auxiliar. Então, vamos lá. A gente acabou de matar mais um auxiliar com três palavras. Então, vamos lá. Primeira página da aula, quando eu falei aqui. Do, did, does. Do, does, he, did. To be, am, is, are, was, he, were. E agora o to have, a gente acabou de ver que tem três palavras para serem auxiliares. Que elas são have, has ou had. E nessa folha aqui, hoje você vai ter anotados todos os auxiliares da língua inglesa. Tá joia? Have, has, had. São as maneiras com que você pode ter o verbo to have como auxiliar. Vamos ao próximo. Galera, eu vou deixar o módulo verbs para o final. Porque ele tem vários, tá? Uns mais usuais que os outros. Alguns já estão caindo em desuso. Que é o caso do order to. Então, vamos lá. Vamos falar sobre mais um auxiliar aqui. Que é... Peraí, deixa eu organizar as coisas aqui. Muito bom. Esse. Depois vem esse. Depois vem esse. Nós temos mais um auxiliar, que é o auxiliar de futuro. Que é o Will. Galera, e aqui a gente já entra meio que nas dúvidas da galera. As dúvidas que o pessoal mandou na live passada. E quem pediu para falar sobre os futuros foi o Amin Matos. Amin Matos falou. Rui, fala sobre o futuro com Will e Going To. Cara, o Will e Going To, eu até comentei para você lá. Eles vão dar uma live completa para explicar os dois. Super detalhado para você. Nunca mais na tua vida ter que estudar Will e Going To. Mas, aqui na live de hoje, a gente vai falar sobre o Will. O Will, ele é um auxiliar de futuro. Então, eu te digo assim, numa frase afirmativa. I will see you again. Isso é frase de bandido de filme. Que ele fala assim, I'll see you again. Eu vou te ver de novo. Então, o que aconteceu aqui? Se eu colocar I see you again, eu vejo. Se eu colocar o Will, eu joguei essa frase lá para o futuro. Então, para fazer o futuro em inglês com o Will, você só acrescenta o Will e o verbo e acabou. Não tem mais nada. É só isso. E ele como auxiliar vai seguir a mesma linha. A gente já aprendeu. Eu não vou repetir detalhes. A gente só vai seguir a ideia das regras do auxiliar. Então, eu tenho lá, na negativa. I will not see you again. Esse will not, ele abrevia para won't. E aqui nós temos um detalhezinho que incomoda quem estuda inglês. Principalmente a galera que está começando. Pessoal, é muito comum as pessoas confundirem won't com won't. Que é o verbo querer. Que é W-A-N-T. Won't. Esse é won't. Won't é a negativa de futuro. É a junção de will mais not. E para fazer a interrogativa, eu vou, mais uma vez, puxar o auxiliar para frente. Então, will you see me again? Will you see me again? Você vai me ver de novo? Puxei ele para lá. Pronto. Está feita a frase interrogativa. Will you see me again? Galera, acompanhando? Posso tocar? O futuro não é muito fácil. Carlos Lima. Ah, tá. No futuro é muito fácil. Entendi. O futuro não é. Nossa. Botei o no ali como não. O futuro é fácil, sim. Tanto will quanto go into. Tá? Mas é aquela história, gente. As lives de quarta-feira aqui, elas são para tirar todas as dúvidas de todos os alunos. Então, a gente sempre vai trabalhar várias dúvidas. Algumas delas são mais complexas. Algumas delas são bem mais simples. Mas eu não vou ignorar a mais simples das perguntas aqui. Tá? A pergunta mais simples que você me fizer, acredite, em algum momento ela vai ser trabalhada na live. Lembrando que acabou a live, vai lá no YouTube. Deixa nos comentários do vídeo. Deixa a tua opinião sobre a live. Tua opinião super sincera lá. Não esquece de curtir a live aqui. Isso é bom aqui para o nosso canal. Tá? E deixa as tuas dúvidas. É dali que eu tiro. É das perguntas das lives anteriores que eu faço as anotações para as próximas lives. Então, o que você quiser aprender que não estava nessa live, deixa nos comentários e a gente joga na próxima live. Já aconteceu dessa última, tá? Pediram uma, duas, três. Quatro. Pediram três coisas que dão uma live completa. As três serão as minhas próximas lives e eu vou avisar quais serão agora no final do vídeo. Tá ok? Então, vamos lá, galera. Continuando. A última linha de auxiliares que nós vamos ter vão ser os model verbs. Antes disso, tenho os recados para vocês aqui. Então, olha só. Encerramos aqui. Parte dos auxiliares. Então, até esse exato momento, a gente aprendeu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aprendemos doze palavras que podem ser usadas como auxiliares. Agora, a gente vai para os model verbs e tem mais várias palavras. Então, vamos lá. Como eu comentei, alguém pediu... Caramba, eu não anotei o nome de quem comentou ali. Todos eu anotei. O Carlos Lima pediu. O Amin pediu. Mas esse aqui eu não anotei quem foi que me pediu. Que era para trabalhar os model verbs. Faremos uma live só sobre model verbs. Mas não será essa live de hoje. Tá bom? Essa live de hoje é só para colocar os auxiliares. Galera, então, antes de eu começar, vamos falar sério sobre algo bem importante aqui. Vocês sabem que aqui na Cultiva, a gente está trabalhando o máximo que a gente pode para trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Para trazer mais aulas, trazer mais lives. A própria live minha, que está acontecendo agora semanalmente, foi algo que foi conseguido ser plantado agora. Então, é a terceira vez. Então, perdão, galera. Acontecem erros. A gente se atropelou. O Instagram entrou. O YouTube não entrou. Mas a gente está sempre procurando mais coisas. O que ocorre é... Todo o conteúdo que a gente entrega aqui está gratuito, está liberado, está aqui no YouTube. Mas tudo isso gera um custo. E a galera tem se comprometido bastante. A gente está muito feliz porque todo mundo está participando. As pessoas estão ajudando a Cultiva a colocar cada vez mais coisas disponíveis para vocês. Lembrando que tem muitas pessoas que conseguem pagar um bom curso. Tem muitas pessoas que conseguem pagar um bom pré-concurso. Mas a grande maioria não consegue. E para isso existe a Cultiva. Para que essas pessoas que não têm condições tenham acesso a um material ótimo. Tenham acesso a um conteúdo muito bom. Tenham acesso a algo produzido de coração para vocês. O que acontece? Todo esse custo, a gente dá os nossos pulos e a gente mexe as mídias para poder ter esse apoio. E a gente tem tido o apoio maravilhoso de todos vocês. Cada um de vocês está aqui na live. A gente agradece demais. Então, na descrição do vídeo aqui do YouTube, a gente tem o link para uma vaquinha que está rolando para a gente colocar mais cursos disponíveis. Está aqui no link embaixo do YouTube. Quem está aqui no YouTube, dá uma olhadinha ali depois. Presta uma atenção. Às vezes, se você não consegue, se você não tem condições de doar, você é uma pessoa que está sendo beneficiada com esse conteúdo, o fato de você pegar aquele link e colocar no teu Stories, você colocar aquele link no teu Feed, isso vai mostrar para alguém que vai ter condições de ajudar. E assim, fazendo isso, você está ajudando 260 milhões de brasileiros e dentro desses 260 milhões, a esmagadora maioria não tem condições de bancar um curso, de estudar, ter uma coisa de qualidade. Então, cada um de vocês que ajuda, cara, com um real, com cinco reais, seja com quanto for, todos vocês estão fazendo algo muito legal para ajudar muita gente. Acreditem nisso. Participem, tá? A gente está bem engajado em correr atrás de coisas, em trazer mais conteúdos. E a gente precisa, claro, da ajuda de vocês. O YouTube está aqui na descrição. Quem está acompanhando aqui pelo Instagram... É engraçado que eu paro de olho para a câmera porque o Instagram está aqui pendurado. Quem está acompanhando pelo Instagram, na bio, tem o link da vaquinha. Então, vai lá, se você não conseguir, de novo, reposta no teu stories. Ajuda a divulgar. Sempre tem alguém que conhece alguém que está disposto a ajudar e tem condições de ajudar, tá bom? Pelo Facebook, ali embaixo também tem... Deixa eu puxar aqui, cadê? Pelo Facebook, ali também tem como você participar dessa vaquinha, como você participar. Então, galera, participem, tá? Eu sempre trouxe isso comigo. Quando a gente tem condições de fazer o mínimo, torna-se um dever moral fazer. Eu sempre carreguei isso comigo e levo para a minha vida toda, não só para os cursos. Então, quando a gente tem condições, a gente ajuda. Então, se você tem condições, participa. Vai lá. Que tem muita coisa nova acontecendo na Cultiva. Tem muita coisa mesmo. E escrevam aí o que eu vou dizer agora e cobrem. Para o ano que vem tem novidades pesadíssimas. Assim, pesadíssimas. Bora lá, então? Para a última linha de auxiliares que nós temos. Quais são esses auxiliares? São os Model Verbs. Então, vamos lá. Model Verbs. Galera, e eu ainda tenho algumas dúvidas para tirar. Que eu recolhi lá dos comentários da live passada. Então, de novo, eu não vou esmiuçar os Model Verbs aqui. Eu só vou colocar os mais usuais dos Model Verbs. Explicar para vocês que eles também são auxiliares e como vai ser feito isso aí. Então, tá. Quando a gente fala de Model Verbs, a gente tem o can. A gente tem o could. A gente tem o should. A gente tem o would. A gente tem o may. A gente tem o might. A gente tem o must. E o opt-in. Eu nem vou colocar porque não está mais em uso. Então, tá. Vamos pegar esses aqui, galera. Can, could, should, would, may, might e must. Não vou colocar a tradução deles aqui. Não vou trabalhar eles. Porque a próxima live, ó. Já está avisado. A próxima live será um compiladaço sobre os Model Verbs. Jóia? E nesse compiladaço vai ter muita coisa. Então, não perde a live de quarta-feira que vem. Tá. O básico que eu quero dizer com isso aqui, gente. Olha só. Presta atenção em um detalhe. Quando eu falei do have, lá no início da live, eu expliquei para vocês, né? Então, aparece ele e daí você tem outro verbo. Esse outro verbo aqui, de novo, faltou a palavra. Present, past, participle. Esse aqui, quando você tem o verbo no participio, você tem o have como auxiliar. Se eu não tiver outro verbo, ele não é o auxiliar. O auxiliar vai ser o do. Tá. E aí já dá um nozinho na cabeça. O legal é que quando a gente fala dos Model Verbs, turma, essas palavras aqui, ó. Se elas estiverem na frase, elas serão o auxiliar. Ponto final. Não se fala mais nisso. Ponto final. Não se fala mais nisso. Obrigado, Vi. Acabei de ler um comentário legal aqui. Marlon Miranda. Estou querendo divulgar o site, mas preciso conversar com o responsável. Obrigado. Marlon, pode chamar aqui pelo Instagram mesmo, que o pessoal te responde, tá? Então, vamos lá, turma. Eu vou colocar uma frase de um exemplo deles aqui. Duas. E aí o resto vai seguir a mesma onda. Então, tem uma frase afirmativa aqui que diz assim, ó. You can fly. Ó. Você pode voar. Ah, eu tenho o verbo voar ali. Então, eu vou usar o do. Não. Não porque o can tá aqui. E se o can tá aqui, ele é o auxiliar. Tá. Então, pra eu fazer uma negativa, o que vai acontecer? Eu vou colocar you can not fly. Agora a gente tem um detalhe bem interessante, tá? Eu posso abreviar pra can't, correto? Esse can not, ele vai ficar como can't. Consegui jogar a caneta no chão, peraí. You cannot fly. Agora, you can't fly. Agora nós temos um pequeno detalhe, galera. Olha só. Esse can not, ele não vai aparecer assim, tá? Esse can not, ele aparece com uma palavra só. Então, o can not, na verdade, ele vem assim, ó. You cannot fly. You can fly. Ok? E pra fazer uma interrogativa, o que que eu faço pra fazer uma interrogativa com o auxiliar? Eu simplesmente puxo esse auxiliar pra antes e fica, can you fly? Can you fly? Tá aí. Simples assim. Ok? Vamos colocar mais uma? Vou colocar um exemplo aqui com mais um. Pra fixar bem, tá? Galera, lembrando, um detalhe muito importante que eu esqueci de comentar ali, tá? Sobre a vaquinha. A vaquinha é um pouco diferente, você não tá simplesmente fazendo uma doação, tá? A gente colocou lá várias coisas em retorno pela tua ajuda. Uma das coisas que a Cultive colocou naquela vaquinha é o meu curso de como aprender inglês com música. Se você for lá no Hotmart, aquele curso tá à venda por, se eu não me engano, não sei se é 599 ou 699, tá? Então, pra quem fizer as doações pra participar aqui, a vaquinha da Cultive, esse curso você vai ter acesso à versão nova dele em retorno à tua ajuda. Fechou? Então, dê uma olhadinha lá nas recompensas. Tem coisas interessantes lá e eu tô participandão desse negócio. Então, vai lá. Vai ser um prazer ter você acompanhando o meu curso lá. Joia! Vamos dar mais um exemplo aqui. Eu vou colocar assim, ó. Então, aqui nós temos mais um modo verb que lhe dá o verbo à terminação ia, né? Então, se eu falar assim, ó. Se eu disser pra você, you like to go there, fica, eu gosto, você gosta de ir lá. Se eu colocar o would, fica, você gostaria de ir lá. You would like to go there. Se eu quiser fazer essa frase na negativa, eu vou ter you, would not, like e boa. Esse would not, ele vai ser abreviado para wouldn't. Ok? E se eu quiser fazer uma pergunta, fica assim, ó. Would you like to go there? E o would foi lá por início. Would you like to go there? Pronto. Galera, com isso aqui... Af, comecei o curso ontem, nem sabia que tinha live. Bem-vinda, Ellen. Tá aí. Estamos juntos. Agora a gente vai pegar aqui o nosso papelzinho de auxiliares. E vai colocar os que a gente acabou de ver. Como a gente fala, quando a gente fala de model verbs... Nós temos o can, could, would, should, may, might, must. Foi isso aqui que eu passei para vocês? Exato. Pessoal, essa folha em especial, que resolve um monte de problemas. Deixa eu puxar o foco aqui. Muito bom. Nessa folha você tem as palavras que são auxiliares em inglês. Ponto simples assim. Jóia? Agora, um último detalhe para a gente encerrar toda essa parte de auxiliares. A gente vai ter que lembrar que... Galera, quando você faz uma pergunta... Gramaticalmente falando, você vai ter que colocar auxiliar. Mas na hora do pega, na hora da verdade, na hora do talking... Cara, em vez de eu te dizer... Do you work here? Eu só vou falar assim... É, you work here. E você já vai saber que é uma pergunta. Inclusive, uma coisa bem legal. Deixa eu fazer agora comercial do meu canal. Aqui embaixo no YouTube, você tem acesso ao meu Instagram, ao meu YouTube, ao meu Facebook. E no YouTube está rolando uma série de aulas com a série Lucifer. E nessa primeira aula que eu coloquei, os alunos até comentaram... Poxa, professor, legal. Porque aqui mostra mesmo aquela questão de que você faz uma pergunta sem usar o auxiliar. Então, para quem não me acompanha ainda, no Instagram, está aqui embaixo do YouTube. arroba professorruiventura e o meu canal no YouTube é youtube.com.br barra professorruiventura Um monte de dicas, um monte de coisas, várias coisas lá. Entra lá. Jóia? Muito bom. O que mais, o que mais, o que mais? Vinícius. Rui, você transfere confiança para o aluno. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Assim, são 26 anos fazendo isso, me esforçando ao máximo para mostrar para todos vocês que dá para fazer. Que todo mundo consegue chegar lá. Essa história de que eu não consigo porque eu sou velho, não consigo porque eu, sei lá, eu sou caolho. Cara, esquece. Todo mundo consegue. Se você consegue falar o teu idioma, você consegue falar qualquer idioma. Ponto. Não se sai disso. Yes? Agora vamos às dúvidas, tá? Então eu anotei algumas dúvidas aqui da live passada. Deixa eu comentar para vocês. O Jota Carlos perguntou assim. Rui, fala um pouco sobre os sons das vogais. Porque você tem... Às vezes o A tem som de A, às vezes o A tem som de E, às vezes o A tem som de A. E aí, caramba. Bom, para te dar uma rápida, dentro do A tem cinco sons diferentes, tá? Agora, a Rui também, né? Porque o I, ele tem som de E, né? Tipo, kiss. Não é kiss, é kiss. Agora, se eu falo eu, é I. Então ele tem o som de I ou ele tem o som de E? Ele tem esses dois sons. Agora, vamos explicar a tua pergunta aqui. Jota Carlos, eu até acho que respondi para você aí embaixo lá. Galera, quando a gente fala de fonética, é algo extremamente avançado no idioma, quando você vai estudar fonética, tá? É algo extremamente avançado e relativamente complexo. O que acontece? A minha experiência me diz o seguinte. Ah, eu quero estudar fonética das palavras. Parabéns, você arranjou uma dor de cabeça e um bloqueio gigante de desenvoltura. Se você quiser fazer isso antes de ser, pelo menos, pré-fluente. Antes de você conseguir se comunicar livremente. Por quê? A mesma coisa acontece no português. É como eu perguntar para vocês. Por que que casa escreve-se com S e tem som de Z? Você já parou para pensar nisso? Você sabe a regra que rege essa parte da fonética? Não. E isso não impede você de falar o teu idioma. Ah, mas é porque eu falo todo dia e tal. É a mesma coisa. Quando você aprende o idioma, você vai ter contato com ele lendo, escrevendo, falando, ouvindo. E cada vez mais o teu cérebro vai enchendo de vocabulários novos. E você vai aprendendo a pronúncia das palavras de uma forma natural. Então, a minha dica para você que está começando a estudar inglês. Não se preocupe com fonética nesse momento. Aprenda as palavras no nível que elas vão aparecendo. Poxa, hoje eu vou aprender sobre countries and nationalities. Legal, foca naquelas palavras. Amanhã eu vou aprender sobre where you from. Legal, foca naquelas palavras. Alimente o teu cérebro de uma forma natural. Ninguém pega uma criança de dois anos de idade e vai dar aula de fonética avançada para ela. Vai dar na trave. Isso não acontece. E quando você começa a estudar um segundo idioma, se você for entrar na loucura da fonética avançada, vai dar na trave. Umas regrinhas você vai acabar entendendo até porque... Ah, então tá, eu sei que é assim. É o caso do T-H-E, do the ou the. Então tem the car. Olha, eu já sei que tem aquele som de A porque a próxima palavra tem um som de consoante. Agora, se eu falar the apple, opa, mas agora não é the, é the. Ah, legal, é porque a próxima palavra começa com som de vogal. Essa é uma regrinha curta, simples, rápida, que não vai te dar problema. Agora, estudar a fonética, a detalhe, ela vai te gerar um certo incômodo. Então, ouça os anos de experiência que eu juntei no caminho. Vá aprendendo a pronunciar as palavras de acordo com o que você vai tendo contato com elas. Não tente se engrenar ali já em fonética avançada. Vai te dar dor de cabeça, ok? Eu, por exemplo, eu só dou aula de fonética avançada para o pessoal que está se formando para dar aula. Esses aí eu pego sim, mas para aluno, conversation, não. Muito bom. Stephanie, a Stephanie, legal, foi o último comentário que eu li, foi o último comentário colocado na última live e dizia assim. Rui, qual a diferença entre your e your de pronúncia? Nenhuma. Pessoal, você tem you are. Esse you are, ele pode ser contraído para your. E a pergunta era a diferença dessas duas aqui. Esse aqui é you are, você é, e esse aqui é seu. What's your name? You're my best friend. Mesma coisa. What's your name? You're my best friend. Dependendo de quem estiver falando, se a pessoa tiver aquela pronúncia mais arrastada, você vai ter uma diferença assim. You're, you're, you're. Ele só vai dar uma esticada naquele you, mas you're, passa pelos dois, tranquilo, não se preocupe. Maravilha? Ah, tá. Talvez a tua, me ocorreu agora. Talvez a tua dúvida seja nisso aqui. Esse aqui é you are. Não, não é you are. You are, é tipo aquela que eu falo na primeira aula. What is your name? Cara, não fala isso. Não fala isso que deu um PT geral, tá? A pronúncia não é you are, é you are. Your name is. Your friend is my brother. You're the best person I know. You're my dear student. You're. Esquece a diferença. Não é you are. Stephanie, espero que você esteja assistindo a live. Próxima dúvida. Som dos lugares do JK já foi, do Stephanie já foi. Norizinho, que acompanha todas as lives. Eu não vi ele aqui ainda, mas ele sempre acompanha. Ele acompanha o curso. Ele tá sempre por aqui. Norizinho, você tá aí. Se eu tiver, manda um salve aqui. Carlos Lima, obrigado. Mandou aqui um ruim demais. Thank you. Beijo no seu coração, cara. Vamos lá, então. Ele perguntou o seguinte. Ele mandou essa pergunta pra mim pelo meu Telegram, né? Me mandou pro telefone. Ele colocou aqui. Então, eu já respondi pra ele lá no Telegram e eu vou passar aqui pra todo mundo. A dúvida dele é assim. Rui, o meu problema não é a pronúncia do TH. O meu problema é a pronúncia do TH quando antes dele eu tenho um som de CH ou um som de S. E ele colocou duas frases aqui. Eu vou replicar as frases no Norizinho pra explicar pra você. Olha só. She likes the beach. E a outra frase eu não lutei inteira, mas era aqui. We can catch the... Não lembro mais o que era. Mas tudo bem, vamos lá. Então, assim, galera. Tem um negócio em inglês chamado Linkin Sounds. E os Linkin Sounds são super usuais. Mas, Norizinho, não é o caso aqui. Cara, aqui você vai pronunciar super naturalmente porque esse som não tem nada a ver um com o outro. Então, essa é a tua dúvida. Fica tranquilo com ela. Olha só. Likes the beach. Olha só. She likes the beach. Likes the beach. Tá? É só você dar aquela separadinha bem sutil. Você não precisa colocar tudo junto. She likes the... Nem dá, na verdade, né? Porque são dois sons que não se misturam. Então, likes the beach. Acabou. E a outra é a mesma coisa. We can catch the... We can catch the... Então, não há dificuldade, não há problema. Pronuncia as duas palavras bem pronunciadas que você não precisa se preocupar com isso. Tá bom? Próxima pessoa. Próxima pergunta. Esse aqui já foi. Muito bom. Carlos Lima, que acabou de mandar a mensagem que eu li ali. Grande Carlão. Carlos perguntou assim, ó. Rui, fala sobre falsos cognatos. Galera, falsos cognatos, eles existem em todos os idiomas. Todos os idiomas. Até no português. Tá? Como assim no português? É, no português tem muita palavra que parece uma coisa e é outra. Mas eu não sou... É só porque eu tenho idioma materno. Então, você sabe diferenciar elas. Mas existem falsos cognatos? Sim. O falso cognato, ele tá ligado ao idioma que você fala com relação ao outro idioma. É uma palavra naquele idioma que tem o significado que no teu idioma é outra coisa. Agora, você acha o quê? Que em português não tem palavras que tem o significado parecido com outra coisa em inglês? Tem. Todos os idiomas têm falsos cognatos. Agora, vamos lá, Carlos. Qual é a melhor maneira de trabalhar? Cara, falsos cognatos, ele dá uma live. Na verdade, ele dá uma aula. Tá? Ele dá uma aula específica. Eu vou programar alguma coisa pra disponibilizar pra vocês. Porque, assim, a melhor maneira de você trabalhar os falsos cognatos é você pegar os mais comuns, listá-los e colocar eles em frases e trabalhá-los. Show! A gente pode pensar em uma aula dessa maneira. Claro que não tem condições de ser hoje, mas prometido a gente vai fazer. Futuro com will e going to. E era a última dúvida. E essa era a dúvida do Amin Matos. Eu comentei no meio da live aqui. Eduarda, obrigado, querida. Valeu. Então, vamos lá. A última dúvida que eu tinha colocado aqui é do futuro do will com going to. Galera, will e going to eu vou colocar em uma live pra explicar. Por quê? Já tá na minha lista aqui, como eu prometi. Inclusive, deixei no comentário lá. Eu respondo todos os comentários na live aqui do YouTube. Todos. O que que acontece? O will e going to, eles vão dar uma live sozinho? Porque na escola a gente aprende assim. O will é um futuro distante. E o going to é um futuro próximo. Não. 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 Marcaremos uma... Não, marcaremos não. Já posso deixar gritado aqui. Quarta-feira que vem, que será dia... Dia não sei. Que dia hoje? Dia 23. Quarta-feira, dia 30. Model Verbs. Já vou colocar aqui na minha agenda. Quarta-feira, dia 30. Model Verbs. E as dúvidas da galera. Primeira live de outubro, dia... É dia 30 mesmo? Eu viajei aqui. Outubro, quarta-feira, dia 7. Will versus going to. Então, a mim, Matos. Na quarta-feira, dia 7, a gente vai abordar... Abordar... Nossa, abordar foi triste. A gente vai abordar o futuro com o will e o futuro com o going to. Maravilha? Então, galera, considerações finais. Trabalhei o que eu precisava trabalhar com vocês. Já tirei as dúvidas. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que separa esse tempinho no meio de uma quarta-feira à tarde para me acompanhar aqui, para tirar as dúvidas, para aprender mais um pouco. Me perdoem, eu não consigo ler todos os comentários aqui, tá? Para vocês entenderem, eu estou com essa tela aqui com a câmera, eu tenho meu celular pendurado aqui com o Instagram aberto, uma outra tela do computador com o YouTube, mas como eu estou conversando com vocês, a maior parte do tempo eu passo aqui. Olho no olho, tá? Então, eu perco muitos comentários. Me perdoem do fundo do coração por não conseguir ler todos. Me entristece não ter esse tempo, mas é que se eu for ler tudo ali, cara, não ensino nada, não explico nada aqui, tá? Então, vamos lá, galera. Não esqueçam, aqui abaixo do YouTube, a gente tem o link para a vaquinha da Cultive. Participem, ajudem. A Cultive está crescendo cada vez mais, vai crescer muito mais. Nós vamos trazer coisas que ninguém nunca imaginou que pudesse ser entregue gratuitamente. Escreva o que eu estou dizendo. A gente vai entregar gratuitamente coisas que você nunca pensou que poderia ter acesso sem investimento. Mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas não tem condições, então se você puder ajudar, isso tudo é utilizado para os gastos que geram fazer isso. É câmera, é o pessoal para fazer produção. Tudo isso gera custos e vocês têm ajudado sempre muito a gente. A gente é muito grato, né? A gente tem milhares de pessoas agradecendo por tudo que a gente entrega gratuitamente e saibam que do nosso lado é recíproco. A gente é muito grato a toda a ajuda que vocês dão, porque vocês merecem esse agradecimento tanto quanto nós. A gente só está catalisando tudo isso e entregando para quem não pode. Mas cada um de vocês que participa de uma vaquinha, de uma doação, qualquer coisa, divulgando no teu Instagram, tudo isso ajuda a cultivo e a crescer cada vez mais, entregar cada vez mais conteúdo gratuito, tá? Se preparem que ano que vem tem coisa muito boa chegando. Novembro tem novidades bem interessantes aí, tá? Acompanhem aqui. Galera, quem não me segue no Instagram ainda, arroba Professor Rui Ventura. Quem não me segue no YouTube ainda, www.youtube.com.br Professor Rui Ventura. Está rolando lá uma série, já foi a primeira aula para o ar, eu estou fazendo um set de aulas com a série Lucifer, onde a gente trabalha tudo o que está sendo dito na série. Bem legal. Tudo. Nossa, mas eles falam um monte de besteira. Tudo. Estou ensinando tudo. Essa história de que inglês não fala besteira, não fala palavrão, fala. E você tem que aprender, porque se você vai falar inglês, você vai conhecer essas palavras, não que você vai usar, mas você vai saber. Então, lá tem detalhado, tá? Galera, eu acho que eu vou ficando por aqui. Mabri Santos. Thanks, Rui. A aula foi show. Thank you so much. Beijo no coração de todo mundo, galera. Bom, não se esqueçam como acessar material de apoio. Pathy Lima perguntou como acessar o material de apoio. E agora, qual material de apoio? Tem tanta coisa rolando aqui. Tem o YouTube, tem o curso, tem um monte de coisa. Galera, vou mandar o link no comentário. Gente, pessoal, leiam a descrição do vídeo aqui embaixo. Acessem ali. Curtam o vídeo. Isso ajuda também a curtir. Deixa o teu like ali. Se você não gostou, tá beleza. Ninguém é obrigado a gostar. E realmente, putz, não era isso que eu queria ouvir. Tá tranquilo. Deixa a tua opinião mais verdadeira e sincera. A gente tá aqui fazendo algo pra todo mundo. E a gente tenta agradar o maior número de pessoas possível. Mas deixa o teu comentário. Deixa o teu like. Divulga. Pega esse vídeo. Manda pros amigos. Marca os amigos nele. Ajude a difundir o conhecimento gratuito. Cada vez mais a gente vai entregar mais quantidade. Quando você pensa assim. Não tem mais o que ensinar. Não tem mais o que colocar. Tem e já está sendo preparado. Tô dizendo do inglês, tá? Desse eu posso garantir. Tem muito mais coisa pra ensinar. E tem muito mais coisa a caminho sendo preparada. Beleza? Galera, eu vou ficar por aqui. Deixa eu ver. Fala Rui, Juan Melo. Fala Rui. Rui. Bye, guys. Você é maravilhoso. Obrigado, Maria. Beijo no seu coração. Juan, você é 10. Juan. Thank you. I love you all. Cheers. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai ficar aqui. Até as 50 pessoas saírem do YouTube. As 19 pessoas saírem do Instagram. E vamos ficar aqui. Papeando, será? Legal, ó, Francine aqui, ó. Já compartilhei com meus amigos no WhatsApp. Legal, Fran. Obrigado. Obrigado mesmo. Gente, às vezes você acha que, ah, achei a letra do Rui melhorzinho. Maria, você tá me zoando. A minha letra é sempre horrível. Muitas vezes o pessoal pensa assim, ah, eu não sei se colocar no Stories vai funcionar. Galera, às vezes você muda a vida de uma pessoa indicando um livro. Às vezes você muda o rumo de uma história colocando um Stories, literalmente. Então ajuda a divulgar. Muita gente não consegue fazer esse apoio, mas tudo bem, o fato de você ajudar a divulgar vale muito a pena. Coração, rei, tesouro. Assista as aulas todas as sextas-feiras, tuas aulas. Legal. Carlos Lima, é a live da Dona Mag. Galera, pra quem não sabe, eu sou vocalista de uma banda chamada Dona Mag. O Instagram é arroba Dona Mag Rota. Tá comentado. Pessoal, fiquem com Deus. Boa semana. Eu espero todos vocês aqui, quarta-feira que vem, às 15 horas, pra que nós possamos estudar juntos os Model Verbs, de ponta a ponta. Uso, aplicação. E se bobear, eu deixo os exercícios pra vocês. Maravilha? Forte abraço, a gente se vê na quarta-feira que vem, galera. E se vê na quarta-feira que vem, galera.